Como eu disse na sexta-feira, Gustavo Coediar é um jogador de 31 anos, é um atleta que hoje está no Al-Shabaab da Arábia Saudita. Ele estava no Al-Hilal, ele saiu daqui do Flamengo para o Al-Hilal, que é justamente o time em que Ramon Dias comandou antes de vir para o Vasco da Gama. Eles foram vice-campeões mundiais juntos no Al-Hilal. O Coediar, o Ramon Dias, o Emiliano Dias e toda a comissão técnica do Ramon Dias tem um relacionamento maravilhoso com o Coediar. Inclusive, até vi uma entrevista do GE que eu não tinha conhecimento, onde citam a saída do Ramon Dias e o Coediar fala que um dia voltaria a trabalhar com o Ramon Dias nessa despedida do Ramon Dias do Al-Hilal. E o fato é, a comissão técnica tem uma excelente relação, conversa com o Coediar para que ele venha para o Vasco da Gama. O interesse não é só da comissão técnica, o Coediar está disposto a vir para o Vasco da Gama, inclusive baixar o salário dele. É um salário alto, não é mentira, é um salário bem alto. Mas a informação que eu recebi é de que o Coediar estaria disposto a baixar o salário dele, inclusive, em 1 milhão de dólares anuais. O que daria aí cerca de 5 milhões de reais, 5 milhões e 500, e aí você pode dividir isso por 12, dá aí cerca de 450 mil reais, digamos assim. Tudo girando em torno desse valor que ele aceitaria para vir para o Vasco da Gama. Além disso, o Vasco teria que sim fazer uma compensação financeira ao Al-Shabaab. A informação que eu tenho é que o Al-Shabaab pagou cerca de 1,5 milhão de euros no Coediar, quando ele saiu do Al-Hilal. Ou seja, isso dá aí em torno de 7 milhões e meio de reais, 8 milhões de reais. Então o Vasco teria que fazer esse investimento sim. Mas é fato que o atleta está disposto a vir, tem muita vontade de vir, de trabalhar de novo com o Ramon Dias, de trabalhar de novo no Brasil. E isso tudo eu noticiei exclusivamente, noticiei para vocês sobre o Coediar. Essa é a situação de momento, o interesse existe. Foi aprovado pela comissão técnica, o contato da comissão técnica com o jogador já foi feito, mas você não tem como fazer uma proposta oficial. Por quê? Porque é o que eu venho falando desde a sexta-feira. Toda essa situação, toda essa consulta, valores, conversas, tentar entender quanto o atleta vai ganhar, tentar entender quanto vai ser investido, isso acontece antes, antes do aval da 777. Então muita gente falou assim, pô Pedrosa, aí você deu essa notícia, não tem um aval de 777, então não tem proposta oficial. Como se eu não me engano, um setorista da Arábia Saudita disse hoje que o Coediar não recebeu proposta. Não recebeu proposta mesmo, não tem proposta oficial. Por quê? Você só pode fazer uma proposta oficial com a assinatura do clube se é 777, liberar. E o Coediar hoje, a situação é que o Vasco tem muito interesse na contratação dele, é um nome que agrada bastante o Alexandre Matos, agrada bastante o Lúcio Barbosa e que nessa semana ele, junto com o Lúcio Barbosa, junto com a comissão técnica, vão conversar com a 777 para saber se a 777 aprova ou não o investimento nesse jogador. Porque não adianta o Vasco fechar com todo mundo, fechar com o Coediar, com o Al-Shabaab, fazer tudo o que tem que fazer e no final das contas a 777 não aprovar. Então, infelizmente, quando a gente dá uma notícia, a gente está com todo cuidado, a gente escolhe as palavras, a gente faz tudo de uma forma para trazer para o torcedor realmente a realidade da situação. Não é uma negociação fácil, o que não quer dizer que tudo aquilo que a gente trouxe seja mentira ou não seja verdade, digamos assim. Porque o fato é, o interesse existe. O Ramon Dias, junto com o Emiliano Dias, pediram ao Alexandre Matos a contratação do Coediar. E por que eu falo isso? Porque esse jogador é um atleta que a comissão técnica entende que seja o atleta ideal para ocupar a camisa 5 do Vasco da Gama. Eu ouvi, inclusive, de uma fonte o seguinte, se a gente conseguir trazer esse atleta, estamos prontos para a guerra. O que isso quer dizer? Não é guerra no sentido de... Ah, guerra mesmo. É guerra no sentido de competição. Estarão prontos porque terão um time realmente decente, grandes jogadores, bons jogadores, e que essa contratação do Coediar é algo que a comissão técnica vai brigar até o final para ter. Eles encaram isso como uma situação essencial. Na última semana, a gente trouxe uma informação aqui de que o Vasco teria reposição, tanto na ponta quanto na posição de volante. O Vasco está no mercado. O Vasco contratou o Watson. A gente pode falar sobre isso aqui também. O Vasco está no mercado por volante. E aí, já vou para outros dois nomes. No caso, são o Ruans Força e também o Alain. O Alain, não há negociação do Vasco com o Alain. Essa foi uma informação passada com uma fonte da diretoria do Vasco da Gama. O Vasco não negocia com o Alain, volante de 33 anos, que também estava no mundo árabe, e que está encaminhado com o Botafogo. O Botafogo, no momento, até segundo informações do GE, outros setoristas do Botafogo, está à frente nessa situação. O Botafogo já convenceu o atleta, já acertou salários com o atleta, e agora tenta a liberação dele antes do tempo de contrato. Ele hoje tem seis meses de contrato com o clube dele. E, por isso, o Botafogo tenta a liberação do Alain para esse início de temporada. E é isso. O Vasco não negocia com esse atleta. Fiquem com o recado da Simples Reserva, a marca mais maneira que existe. Clean, na moda, bonitão. Quem me acompanha no Instagram está ligado que, porra, eu sou um cara ligado com moda, eu sou um cara que gosta de me vestir bem, e eu indico muito a Simples Reserva. Se liga nesse recado. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa, e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para a SQR Code aqui na tela, ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá. Vem comigo. Tamo junto. Então, essa é a Simples Reserva, a marca mais maneira do Rio de Janeiro. Só que você pode, obviamente, comprar em todo o Brasil. Cupom PEDROSA10, 10% de desconto, aqui clicando no link na descrição, ou apontando essa câmera para o KRCode, que fica passando aqui o tempo inteiro na Simples Reserva. Cupom PEDROSA10. Mas compre na Simples Reserva, porque lá, com certeza, você vai estar bem vestido. Quando você tem dois jogadores e que, obviamente, há uma política, por mais que possam negar, mas há, sim, uma política nessa temporada de que o Vasco não fará grandes investimentos em jogadores acima de 31, 32 anos. Quando você olha para o Coediar e olha para o Alain, o Coediar é um pedido da Comissão Técnica. Ele tem a total confiança da Comissão Técnica, que já trabalhou com ele. Eu, particularmente, acho que, tecnicamente, hoje, hoje, o Coediar e o Alain estão na mesma prateleira de futebol. Se você for pegar a carreira do Alain, a carreira do Alain é muito maior do que a do Coediar. Só que, tecnicamente falando, hoje o Alain tem 33 anos. É um cara que ainda está, inclusive, no mercado, que não é mais o mercado de um Everton, de um Napoli, como ele já esteve. O Alain já foi jogador de seleção brasileira, assim como o Coediar já foi jogador de seleção colombiana. Claro que é diferente, mas, hoje, eu entendo que, para o Brasil, são dois jogadores de uma prateleira muito parecida. Claro que você pode ter a sua preferência pelo Alain, claro que você pode ter a sua preferência pelo Coediar, e tudo bem. Só que, hoje, dentro do Vasco da Gama, a situação é a seguinte. Entre Coediar e Alain, o Alain não tem negociação em andamento. O Alain é dois anos mais velho do que o Coediar. O Coediar é um jogador de 31 anos, que tem a aprovação da Comissão Técnica e que esse pedido foi feito. A diretoria vai tentar, ela vai brigar, e quando eu falo brigar, não é no sentido ruim. Não quer dizer que tenha rusga, que tenha um descontentamento, nada disso. Mas ela vai brigar, ela vai tentar trazer o Coediar, porque é um pedido da Comissão Técnica. E quando o Ramon Dias, o Emiliano e o seu staff renovaram com o Vasco da Gama, foi uma exigência deles. Nós queremos uma equipe para competir. Nós vamos identificar as carências que aconteceram no ano passado. A gente vai tentar trazer novos jogadores que possam compor um elenco competitivo. Isso é exigência. Exigência que foi garantida pela 777. Eu vejo muita gente reclamando da janela do Vasco, mas eu estou longe de encarar essa janela do Vasco como ruim ou como fiasco. Longe. E eu digo para vocês com toda a certeza, a Comissão Técnica quer e quer muito o Coediar. Eles encaram o Coediar como uma peça crucial para que o Vasco possa fazer um grande ano no Campeonato Brasileiro. Dito isso, quando você tem prioridades no mercado, você não pode começar... Aliás, poder você até pode. Mas quando você começa a negociar com dois jogadores que são parecidos tecnicamente, que têm uma idade parecida, e você não sabe se vai ter o aval da empresa ou não, porque hoje o Vasco depende do aval de uma empresa, toda e qualquer negociação depende da 777, você tem que ter prioridades, cara. Você tem que criar prioridades. Porque quando você vai em cima de todo mundo, sabe o que acontece no final? Você não consegue ninguém. Você não consegue nada. E é muito triste que muitas vezes os torcedores vão para uma entrevista coletiva, como foi a do Alexandre Matos, e não prestam atenção no que ele está falando. O Alexandre Matos falou algumas vezes na coletiva que hoje, e como teve também na época do Paulo Brax, o sistema de contratação do Vasco passa por vários crivos, por vários aceites, por várias avaliações. Tem a análise de desempenho, o scout do Vasco da Gama, tem o crivo do diretor de futebol, tem a análise da comissão técnica, aí depois disso passa pela análise da 777, e depois passa por uma análise financeira da 777, para então o Vasco investir em algum jogador. Aí você pode até falar assim, pô Pedrosa, isso demora, isso atrasa? Qual a tua opinião? Atrasa. Demora. Mas não são em todos os casos. Não são. O caso do Coediar, no momento, é a diretoria do Vasco sabe do interesse, a diretoria do Vasco gosta do atleta, a comissão técnica gosta do atleta, e continua tentando achar as soluções para que a 777 possa receber esse nome e aprovar esse nome. Essa é a situação. Porque existem vários crivos. Existem várias etapas. E eu vejo, infelizmente, muita gente reclamando sem parar para pensar, sem parar para entender, sem parar para escutar. É reclamação por reclamar. Sempre. E, gente, repito, eu não estou aqui defendendo a 777. Eu estou falando o que é. É o que é. Hoje você tem mais burocracias para poder aprovar uma contratação. E é qualquer contratação. Para você contratar o Adson, tem que ter aprovação. Para você contratar o João Vitor, tem que ter aprovação. Para você contratar o David, o Rojas, qualquer um, tem que ter aprovação. Porque é assim. O Vasco, hoje, é um clube de uma empresa. Hoje o Vasco é Vasco SAF. Aí a gente pode entrar no mérito da opinião. Com todas as informações que eu dei aqui, eu tenho uma opinião. A minha opinião é a 777 não pode cometer o mesmo erro do ano passado de só prezar o fato do investimento. Investimento de futebol não é só contratar jogador jovem e vender o jogador. Não é só isso. Você tem total possibilidade e sei que pessoas da comissão técnica, junto com a diretoria, estão tentando passar esse entendimento para a 777 de que você pode contratar jogadores mais velhos e eles não necessariamente vão te dar um ganho financeiro ali naquele primeiro momento ou no momento de venda, mas eles vão te dar um ganho técnico que te possibilita vencer. Que te possibilita conquistar campeonatos. Que te possibilita gerar renda com a conquista desses campeonatos ou a chegada em fases finais. A visibilidade de uma vitória, de um troféu, de um título que faz você sentar na mesa com patrocinadores e você pode sentar nessa mesa e falar assim eu sou campeão X. O meu time chega a final dos campeonatos, o meu time disputa nas primeiras prateleiras. Além do Vasco ser o Vasco por si só, o Vasco hoje é competitivo. Então, esse entendimento de futebol está sendo falado, conversado que tanto a diretoria de futebol quanto a comissão técnica estão tentando convencer para que a 777 entenda tudo isso. A expertise de futebol de um Alexandre Matos, de um Ramon Dias, de um Emiliano Dias é o que o torcedor tem que se apegar nesse primeiro momento. E o caso do Coediar é um deles. A comissão técnica enxerga que o Coediar, por exemplo, pode ajudar muito no processo de amadurecimento do JP Murilo, do Marlon Gomes, de vários jogadores jovens que vão crescer com esses caras, que vão jogar bola do lado desses caras e que o ganho técnico ele só vai fazer o Vasco ter rendimento.